Gato Galáctico Fala pessoal, eu sou o Gato Galáctico e eu já fiz muita porcaria na minha vida E por algum motivo um dos lugares favoritos de fazer isso era na casa dos meus avós E essa é a história que eu vou contar pra vocês hoje As histórias secretas da minha infância E foi mais ou menos assim Durante minha infância inteira, eu e minha família passávamos muito tempo na casa dos meus avós Na cidade de Makiné Um município muito pequeno com 6 mil habitantes E a cidade é tão pequena que é literalmente uma avenida e uma igreja E eu honestamente fico até meio surpreso que tenha 6 mil habitantes Tipo a cidade é uma avenida E onde é que tá o resto das pessoas? Embaixo do chão? Não tô vendo vocês Enfim, a casa dos meus avós era enorme E tinha um pátio gigantesco Com galinheiro, com chiqueiro, com pomar Tinha tudo E é óbvio que pra mim e pro meu primo Esse era um lugar perfeito de fazer traquinagens E a principal traquinagem que a gente sempre fazia se chamava Caçar galinhas Calma, calma, a gente não machucava nenhuma galinha Na verdade eu nunca entendi porque o nome era esse Porque a gente não caçava galinha Tudo que a gente fazia era ir no galinheiro Espantava as galinhas E roubava os ovos delas Mas pra isso a gente se preparava todo Colocava umas faixinhas Pegava umas vassouras Como se a gente tivesse numa missão A missão de roubar ovos das galinhas E ao se aproximar do galinheiro As galinhas avistavam os caçadores Com seus olhos em chamas Vassouras na mão Faixas voando com vento E eles se preparavam E saiam correndo atrás das galinhas E as galinhas iam atrás deles também Mas os humanos sempre venciam Então os humanos se aproximavam do ninho E observavam com ganância a recompensa que tinham conseguido E a gente roubava os ovos tudo E minha mãe e minha avó sempre vinham me xingar Ronaldo! Para de roubar ovo das galinhas, guri! Não tá vendo que é pra chocar? Mas não importava Porque a missão Tinha sido cumprida com sucesso! Enfim, tem mais um relato daquela mesma época Era um daqueles domingo depois de um churrasco A família inteira tava na sala assistindo TV aberta E eu e meu primo tava entediados Daí eu falei Ô Gê, vamos lá caçar galinha de novo? Não, Ronis Já não tem mais ovo pra roubar É verdade Então vamos no chiqueiro A gente nunca faz nada com aqueles porcos Daí a gente entrou no chiqueiro E ficamos observando os porcos Poxa, que tédio brincar com esses porcos E cadê os ovos deles pra gente roubar? Ôi Gê! Os porcos não colocam ovos como as galinhas Não? Não! Os ovos dos porcos são bem diferentes Pra começar eles são muito maiores A casca é suja porque porco adora sujeira E ao invés de gema tem lama É, é isso aí Ahhhhh Bim, bim, bim Vamos morder o rabo dos porco? Vamos! Daí a gente mordeu o rabo dos porco Eles davam um gritão Saiam correndo em círculos Nos derrubavam E a gente se matava de rir E fazia de novo E ficamos repetindo isso por um tempão Até que novamente, pra variar A minha mãe e minha avó viram o que a gente tava fazendo E vieram me xingar Ronaldo, para de morder o rabo dos porco, guri Não tá vendo que eles não gostam? E só mais um relato pra gente terminar o vídeo bem Teve uma vez que tava eu Meus dois primos E meu irmão E o meu primo era mais velho E era mais profissional nas traquinagens, sabe? E ele falou Ô galera, vamos tocar o sino da igreja? Tocar o sino da igreja? Isso é traquinagem demais Mas vamos E a gente foi E quando chegamos na igreja Ainda não tinha ninguém Caminhamos discretamente até o fundo do altar E chegamos na sala do sino E a sala do sino, pelo menos em igreja pequena É basicamente uma sala circular Muito alta E com uma corda no meio Que é a corda do sino Ou seja, se você puxar essa corda O sino toca Daí nesse momento a gente ficou com muito medo E começamos a conversar Tá, hum, quem é que puxa? Eu não Eu não Nem eu Vai que Deus castiga Ai, meu Deus não vai castigar É só pedir desculpa depois que ele perdoa Ahn Mas eu não vou puxar Tá Vamos fazer assim então Eu vou casualmente me segurar na corda Daí você se pendura no meu braço Assim ninguém é culpado Ahn 3, 2, 1 Shwip Meu Deu um estourão na cidade inteira Eu nunca tinha ouvido tão de perto Um sino assim E o mais engraçado É que aquela cidade é de pessoas mais velhas E muita gente só sabia as horas Pelo sino da igreja E a gente avocalhou tudo Pô Desculpa aí galera E não deu outra A gente saiu correndo da igreja Foi muita sorte porque ninguém nos viu fazendo aquilo É, cidade pequena tem suas vantagens Só que minha mãe e minha avó sabiam direitinho o que a gente tinha feito Ronaldo Jerônimo Bernardo André Não é pra tocar o sino na igreja Turis Não tô vendo que Deus castiga Ahn E essa foi com certeza a maior das traquinagens que a gente fez na casa dos meus avós Meu, sério Que saudade daquele tempo Saudade E são coisas que a gente só valoriza mesmo depois que perde né Porque os avós acabam partindo Família se separa um pouco E no geral tudo muda Depois que meus avós morreram eu Fiquei um tempão sem ir naquela casa Eu não queria, eu não queria enfrentar aquilo de novo Eu não queria ver o quanto tinha mudado Mas não tem, tudo mudou E depois de muito tempo, quando eu finalmente criei coragem Eu voltei naquela casa Pra tentar resgatar minha infância Roubando ovo de galinha Parece que nos encontramos de novo galinha E agora, o seu ovo será meu Não adianta Infelizmente, aquele tempo não vai mais voltar Porque tudo mudou E vai continuar sempre mudando A única coisa que a gente pode fazer É seguir em frente E guardar com muito carinho essas memórias de infância Então, aqui está seu ovo galinha Vamos seguir em frente juntos E bom pessoal, essa história fica por aqui Espero que tenham gostado Não esqueça de me seguir nas redes sociais Manda um oi lá pra mim Eu vou adorar As ilustrações desse vídeo foram feitas pelo João Victor Alves Confira mais da arte dele na descrição do vídeo E já segue ele no Twitter E bom, era basicamente isso e... Tchau O mundo voltou pra velocidade normal E quando eu ia cair AAAAAAAAH Um cara me salvou E não era um cara Era o cara Tchau Tchau Tchau